Salve Deus e graças a Deus. Salve Deus e graças a Deus. Salve Deus e graças a Deus por mais esse trabalho hoje. Que bom que o senhor pôde vir. Eu tô sempre podendo vir, filho. Quem não tá podendo é o cavalo que trabalha, é feito um cavalo. Não é, filho? É verdade. Eu disse, menina de sonho é só, eu vou te dizer uma coisa, só dorme porque apaga a luz. Agora inventou esse negócio de fazer coisa de exu de noite, que é só de noite, mas daqui a pouco não tem nem mais noite pra atender tanta gente que procura ele. Mas graças a Deus, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Trabalho nunca vai faltar, pai. Pelo menos na nossa realidade aqui, na nossa era, trabalho e pessoa precisando nunca vai faltar. Hum, é, é verdade. Meu pai, sobre o que o senhor gostaria de falar hoje? Às vezes eu sempre peço auxílio, pergunto ao senhor, mas hoje eu gostaria de saber sobre o que o senhor gostaria de falar. Uai, de pranta. Ah, então vamos. Uma prantinha, outra, né, filho? Só pra poder passar pros filhos. Tá certo. Tem muita gente que procura ele e quer saber do negócio do câncer. Sim. E, filho, o que cura o câncer? É o amor. Ele não tem como dizer por si. Que a partir do momento, se eu sei que passar o dia a sua doença, sua doença vai comer o seme. Mas tem pranta que ajuda no controle das coisas, filho. Não vou falar que não. Eu vou falar de algumas prantas, que eu tenho muitos médicos aí da terra que vão xingar nós aqui. Mas, filho, eu já fui tão xingado durante a minha vida, o senhor já foi mandado tantas vezes pro tronco. O que que me custa ser xingado depois de morto? Não é, meu filho? Verdade. Eu, eu, olha, eu vou falar uma coisa, filho. Eu fui de raça de mineiro. Sim. E eu como queijo. Todo mineiro come queijo, não come? Uhum. Então, todo mineiro come queijo. Eu gosto muito de, 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 gosto e gostava e gosto dos queijinhos. O queijo é leite podre, não é, filho? Sim. Não vejo mais nenhum em comer ele. Tem outros tipos de queijo que o povo lá da, da, do outro lado da lagoa faz e vem com bichinho. Também não vejo mais nenhum. Porque tem certas coisas, tem certos bichinhos que você tem que botar dentro de você, pra poder, é, melhorar a sua, a sua, a sua, os barriga. Uhum. Ela, ela tem o fio, ela não dá o leite pro fio? Sim. É esse leite que fica que tem que tomar. A vaca, quando, quando tem fiote dela, é aquele leite que o bezerro tem que tomar. A cabra, é aquele leite que o cabrinho, como é que fala, cabrito? Tem que tomar. Aí, o senhor, a mania do homem de tomar o leite dos outros. Faz ruindade com as duas coisas. Primeira coisa, se o senhor olhar pra vaca, a vaca é explorada. Verdade. A vaca é explorada. Eu sei que o senhor é muito bom demais. Depois, eu sei de umas coisas que estão fazendo aí, enfim, de até de enfiar a mão dentro do estambo da vaca, pelas costas da vaca, pra ver como é que tá dentro do estambo da vaca. Nossa. O senhor bota pros povos ver a rejudiação que estão fazendo com os bichinhos. Pode deixar. Tem gente que cria vaca, pra vaca ficar mais leiteira, pra dar mais leite. Eu sei que os donos das leiteiras vão ficar tudo com raiva de eu agora, filho. Mas azeda esse leite que vai fazer mais melhor por ser do que o leite fresco. Bem que os povos lá das terras de Chiba sabem disso. Come leite azedo, mas não mata a vaca. Porque você tá se envenenando, meu filho. Você tá se envenenando. Aí, deu a vontade de... Filho, índio cria vaca? Não. Índio não sabe nem o que que é vaca. Índio pega doença? Muito pouco. Pega mais doença por nossa causa do que por eles mesmo. Ô índio, se você tá no desespero de tomar um leite de manhã, porque você tá acostumado, porque só a cabeça acostumou, que junto com o cafezinho do preto velho, você tem que tomar um leite. Não conhece, não consegue levantar de manhã. Ainda mais o povo do Norte. Eu sei que o povo do Norte gosta muito mais junto com um cafezinho e bota um leitinho. Filho, o leite é pra bezerro. Você, Cata, é... Eu gosto de usar leite quando é pra remédio. Vai fazer uma gemada, coloca leite. Mas esse tar tem gente que bebe leite feito bezerro. E aquilo lá, fita, vai fazer os seus ossos enfraquecerem. Porque em vez de enfortalecer, ele vai enfraquecer. Não sei explicar por ser. Por ser por quê? Mas você pode ver que nego aguenta até depois de grande, depois de velho que ele vai torcer a carcunda dele. Os povos do Japão, dos povos da China, os povos do Zói Rasgado, vê se eles têm criação de vaca lá pra ficar tomando leite. Tem não. E eles bebem bastante, viu, filho? Esse negócio do leite, enfim, tem que tomar muito cuidado. Eu gosto do leite azedo, leite da quaiada. Aí faz até mais melhor do que o leite fresco. Porque ele vai... Mas também não é pra tomar tudo demais, né, filho? Eu falo, eu fui mineiro, comia queijo. Gosto de ter dinheiro de queijo. Mas também não é pra ficar comendo só o queijo o dia inteiro. Deu desespero pra tomar um leite de manhã? Cata a mandioca. Os povos vão chamar de macaxeiro em outros lugares. Vai chamar de aipim. Bate a mandioca, da amarela é mais melhor ainda. As mandiocas mais coloridas têm mais vitamina. Freve ela. Bate ela. Cua ela. E o leite da mandioca é leite, filho. Você quer outra coisa? Que é bom? Nhamim. Nhamim, sim. Freve ele. Bate ele. Cua ele. Toma o leite de nhamim. Das castanhas, tudo. Eu não sou muito amigo da soja. Soja é veneno. Ela faz o homem deixar de ser homem, faz a mulher deixar de ser mulher. Você sabe disso, né, filho? Eu não tinha nada que comprovasse isso até agora, pai. Faz. Eu não tinha argumentação, digamos assim. Soja fresca. Para tirar leite, faz o homem deixar de ser homem, a mulher deixar de ser mulher. Mas se você apodrecer ela, faz bem. Cata a semente da soja e faz ela... Tudo que é broto faz bem, viu, filho? Broto da soja faz bem. A soja, quando é fermentada, o povo dos olhos rasgados come muito. Faz bem a soja. Agora o leite de soja não é bom. Mas o queijo da soja é bom. Você entendeu, filho? Entendi. A fermentação dele, ele gera os organismos necessários para que você ingire e faça bem para você, diferente do leite. Tem os bichinhos dentro que vão funcionar dentro de você. Então, deu vontade de tomar leite? Toma o leite das castanhas, toma o leite da mandioca. Ah, mas está muito fraco. Você bota o inhame. O inhame é até bom para tirar furunco e para curar a doença de dentro. Aí você pergunta para ele, o que que cura câncer? Cura câncer, filho, é o que você se alimenta desde o começo. Todo sentimento que você a vida inteira teve pode virar um câncer. Como que não pode? Os povos lá do outro lado da lagoa falam câncer, né, filho? É verdade. É, tem uma planta aqui no Brasil, que você conhece com o nome de arante. Arante. Eu acho que você vai falar aranto, aranto, que é o nome que você fala. Essa planta, se você catar ela, bater ela, beber ela em jejum, uma foia por dia, ela ajuda no controle do câncer, que vocês falam. Essa planta é muito boa, viu, filho? O senhor concorda que o melão de São Caetano também, pai? É um santo remédio. Melão São Caetano, unha de gato, arante, noni. Noni, sim. Aí, se eu secar todas essas plantas, ainda bate com couve e aquele inhame, filho, cura até doença que você sabe que não tem. Faz sair tudo que é coisa de pus e ajuda na cura do câncer. Aí, se eu falo isso, filho, os povos vão correr atrás de eu, para matar eu, mas não vai conseguir porque eu já fui. Como falam vocês, eu já me pirulitei. Eu já não estou mais nessa terra. Então, não vai ter como matar eu porque eu já morri. Então, eu posso falar as plantas que vocês podem tomar? Porque os médicos hoje, funciona assim, o médico vai e ele acha o remédio bom para a doença. Aí, vai no fabricador de remédio e ele fala assim, não vamos vender não, porque se o povo sarar, nós vamos ficar pobres. Verdade. Triste verdade. Tem dois tipos de câncer, um que é agressivo e um que é preguiçoso. Preguiçoso é mais fácil de curar. Quando é agressivo, filho, às vezes não tem como curar, porque é carma, né, filho? Tudo que não é sentença, tem cura. Aí aparece aquele moço que fala assim, aí eu estou com uma erisipela, erisipela é doença dos passados, filho. A pessoa já... Como que chama aquele negócio que um dos dedos começa a descascar? A pessoa já tem a pele branca e já tem aquele negócio de o dedo descascar demais. Como é que chama? Agora não lembro, não é vitírico não, é? Sudúrico. 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 Essa eu não conheço, vou até anotar para pesquisar depois. Sudúrico. Sudúrico. Aí eu sei como é que vocês vão falar na linguagem dos seres. Sudúrico. Ácidúrico. 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 Na minha terra eu falo do sudúri. Se a pessoa tem sudúri, ela já não deve beber. Se ela bebe demais, o arco vai fermentar aqui no corpo dela, pode desenvolver até uma erisipela. Porque aí a pele, tanto da pele branca quanto da pele preta. A erisipela depois de aperta, a chaga é difícil de fechar. Verdade. É só na planta e na reza. No ácido úrico, o bom também seria a questão do boldo também, não é pai? É. O limão, né filho? É, outro limão. Vocês tem uma ideia que o limão faz, é, faz mal para os outros. O limão, vem na barriga da pessoa, às vezes a pessoa tem aquela, como fala quando vira já, ursa. Quando já está chaguenta, é ruim. Mas quando o povo está com aquele próprio da gastrite, nós chamamos de gastura mesmo, né filho? Quando come a coisa errada, duas coisas puram. Ou você vai curar com o chá da mesma coisa, ou botando ele na goela para vomitar, ou então, você pode usar o limão. Porque dentro, o estômago da pessoa já é azedo. Tomar mais limão não vai azedar mais ainda não. Ele vai fazer com que o estômago por lá de dentro, ele é babento. Que a baba dele se reforça. O que que faz a pessoa fazer um buraco na barriga? De nervoso é a baba de dentro do estômago vai sumindo. Então, o nervoso faz a baba sumir. Tudo que baba bastante tem saúde. Repara no cachorro. Verdade. Então, tudo que baba bastante faz bem. Por isso que eu falo, toma babosa. A babosa faz bem para o estômago. Comer babosa faz bem para o estômago. O quiabo faz bem para o estômago. Porque vocês não gostam do cara barbado, que é o inhame. Tem dois tipos de inhame. Tem três tipos de inhame, né, filho? Tem um que os chamam de cachique. O pessoal também chama de caramuela. É o cara de cerca. Tem a... Como é que chama? O cará que o povo chama de inhame no norte, que é o grande. E tem também o cara barbado. Vocês tem... Pega na beira da... Da... De brejo. O babento. O babento faz bem. Tudo que baba é bom, filho. Ele vai repor a baba de dentro do estômago. Mas quem que é esse preto velho que vem lá do outro lado para falar uma coisa mais que os médicos, filho? Muita coisa que no passado era... É... Tido como... Como preconceito, hoje é cura. Verdade. Chá de foia de chorão. Chá de foia... A foia de chorão... E a casca do chorão... Curador de cabeça. Essa... Esse chorão, pai. Se eu tenho outro nome para ele... Porque por esse nome eu não conheço. Sargueiro? Salgueiro. Perfeito, pai. Vou até anotar aqui. Tem... Tem engraçado é que tem lugares no Brasil que eu falo uma planta e elas conhecem por outro nome. Então eu estou anotando para quando eu for falar com uma pessoa que não seja aqui da minha região eu saiba... Quais são os termos que ela usa. É que nem a... Conhece desse jeito. Para tudo, né, filho? Que demorou bastante tempo para descobrir o nome que aí na terra do acidente chama Eva de Macaé. Eva de Macaé, sim. Para tudo. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Eu não tenho, digamos assim, nenhum... Não tenho como embasar de forma nenhuma aquilo que eu vou dizer para o senhor. É uma intuição. Existe um tipo de bicho aqui na terra que parece um bicho pré-histórico. Que ele é o único ser da terra que o sangue dele não é a base de ferro, é a base de cobre. Ele se chama limulo. Então, eu não sei porquê, mas sempre que eu olho para aquele bicho me dá a impressão que ali tem a cura do câncer. Não precisa me responder agora, pai, mas o senhor acha que tem algum fundamento que um sangue acobreado trabalhando sobre células cancerígenas teriam o efeito de destruição sobre elas? Eu posso te dizer que o cobre e o ferro curam muita coisa. O feijão feito na panela de ferro tem mais vitamina porque ele solta ferro. Coisa feita na panela de cobre, também. Porque ele vai soltar cobre. O cobre tem capacidade de cura. O cobre foi feito... Vai liga de cobre nos deuses, não vai, filho? Sim. Nesses dias do passado. Sim. O cobre é puro. Ele é limpo. O cobre tem força para tirar a energia negativa de tudo. É um ótimo condutor, né? Só menor que o ouro. O ar também. Cobre, vocês aproveitam o cobre muito mais. E vocês aproveitam o alumínio demais. O alumínio deixa doido, deixa retardado. Os povos que comem na panela de alumínio. O povo do passado, eu já devo ter falado para você, o povo que comia marmita. E a mania tem que ficar raspando a marmita depois. Não tinha de ficar comendo até o restinho? Sim. Jogar alumínio para dentro do corpo é pedir doença para a cabeça. Vai ficar esquecido e depois vai ficar caduco. Alumínio faz mais. Verdade. E tem uma coisa, eu vou falar uma coisa. Vocês gostam que falam de coisa de outros planetas. Não gosta, filho? É sempre bom, pai. É um conhecimento que nós gostamos muito de ter. Mas é bom quando vem assim diretamente do senhor. Que aí nós podemos acreditar que é uma verdade. O alumínio foi plantado nessa terra para segurar o povo nessa terra no karma desse mundo. Muitas coisas foram plantadas aqui. Uma delas é o ouro. O ouro segura o povo dentro da... Dentro da minha, sabe falar, minhoca. Dentro da ganância. Alumínio segura a pessoa dentro da... Da ganância também. Porque os vendedores que usam as coisas da alumínio vai... Vai ganhar muito dinheiro em cima dos outros, sempre. Mas botar alumínio para dentro do corpo é pedir doença. O alumínio foi plantado aqui, filho. Foi plantado com veneno. Eu sei, usa de veneno. Aí o povo vai querer matar esse preto velho. Porque o preto velho está falando também do alumínio. Os fabricadores que usam alumínio vão querer me matar. Mas eu já morri, filho. Mas ele vai querer caçar eu agora. Alumínio faz mar. Aí do leite, né, filho? Está falando. Mas aí eu vou sentir farta do tar do cárcio. Vai, filho. Bate com couve. Come mais couve. O povo gosta muito de comer um pedaço de carne. Mas não gosta de comer uma couve, né, filho? Faz bem. Faz bem, viu, filho? Sim. Pai, quando uma pessoa tem fratura. Ou então está com alguma doença óssea. Eu sugiro que ela misture na comida farinha de casca de ovo. O senhor concorda? Farinha de casca de ovo. Pode usar de casca de semente de abacateiro. Pode usar... Tudo, filho. Tem limão. O limão faz também o corpo regenerar. Em tudo. Da casca de ovo... Limão serve para tudo. É um santo remédio. Ele dá saúde para todo mundo. Tomar limão. Em dijum com água. De manhã antes de qualquer coisa. Ele faz seu corpo criar o que ele precisa criar para poder fazer nascer até mais osso no osso. E nada melhor que o tutano também, né, filho? Mas aí é um bom ter que matar a vaca para fazer tutano. Não, filho. Tem tutano nas plantas também, filho. Você vai no meio do mar e você acha tutano lá. Como que você chama o tutano do mar, filho? Pai, não sei. Coral? Enfim, você está sabendo de menos hoje. Eu estou sabendo de mais. Mas sempre foi assim, pai. Eu acho que é agar, filho. Agar. Agar. Agar eu não conheço. Outra coisa para anotar. É, conhece coisas do povo dos orientes. O engraçado é que eu falei coral... Uma gelatina. Uma gelatina que vem da... Tudo bem. Eu falei coral e descobri também que o coral vermelho, ele é bom para auxiliar nos processos de alta taxa de açúcar no sangue. Fica-se tudo que é vermelho e faz bem. Ou os eixo não faz bem? Vocês não falam que eles são vermelhos? E como faz? É. Vermelho é sangue. Vermelho é vida. Verdade, pai. Falamos de questões de auxiliar na cura do câncer. Mas também, além das plantas que nós utilizamos, o senhor fez questão de tocar no amor. E já explicou como lidar com a situação. Mas a questão é que muitas das vezes, a pessoa não está preparada. Ela toma o baque daquilo e por ver outras experiências, ela esquece que ela é uma experiência individual e que não se deve ter um comparativo de negativismo com a experiência de outras pessoas. E sim tentar enfrentar da melhor maneira a situação que ela vai viver. A pessoa com problema de amor, que ela não aceita o amor, filho, e ela não aceita o amor nela mesma, ela vira um pé de liro seco que não brota, que arruina. Porque você planta a batata do liro e o liro não vai brotar porque ele embichou. A pessoa que não aceita o amor dela, por ela mesma, ela detesta tudo e tudo dos outros não presta. Você já percebeu? É verdade. Ela só gosta daquilo que é igual a ela. Porque as vezes a energia dela é ruim, mas ela só gosta dos poucos da energia ruim. Isso é um problema. Uma coisa é a diferença de amor, filho. Outra coisa é ter consciência. O amor da consciência. E amar. Amar esses pés que te anda. Amar as juntas, que junta a sua perna e te deixa de pé. Amar as quadrilhas. Amar até as vezes uma doença que você tem, que você cura ela, viu, filho. Você pegar a birra, que eu já falei isso, pegar a birra das formigas, cortadeiras numa plantação, é a pior coisa, que ela vai brotar mais ainda. Mas se você cuidar dela, na consciência, ela vai se arretirando. É verdade. Agora a questão é que, uma questão de consciência. Só que, infelizmente, infelizmente, por ficarmos presos, como eu posso dizer, presos não é a palavra, vamos dizer assim, reféns de cultura social e reféns de uma cultura farmacêutica, por assim dizer, muitas das vezes sair desse estado e entrar num estado emocional que vai gerar a cura fica mais difícil, pai. Deixa eu falar uma coisa pra você. Por favor. Você, quando vai comprar alguma coisa pra comer, você vai mais na maçã mais bonita ou você vai na maçã mais pititica? Eu vou na mais bonita, pai. Seria hipocrisia dizer que eu vou na pequena. Às vezes a pititica é mais doce. Verdade. E a outra mais farinhenta. Aí você vai naquela plantação, você pega aquela coisa que foi feita, que tem mais vício ou aquela que foi plantada pelo plantador. Às vezes aquela que tem mais vício foi tratada com veneno, você tá comendo veneno. E aquela que foi plantada pelo plantador, ou então aquela que foi cunhida no meio do mato, não tem veneno. Tem muita planta no meio do mato que você pode comer, filho. Ora pro nobre, você pode comer cambuquira, pode comer cerralha, pode comer maintruz. Tem tanta coisa que você pode comer do meio do mato, filho. Mais um. Ou seja, vai naquela que tem a plantação que tá mais verdinha, mais bonita. Cuidado. Ela pode ter se tratado com veneno. E o veneno é amor, filho? Não, o veneno é ganância. Sim. Vou tratar com veneno, com aqueles adubos que... E sabe Deus o que colocou? Eu prefiro adubo de bosta de vaca do que qualquer outro tipo de adubo. Ah, porque a jabuticaba vai ficar mais bonita se botar adubo disso. Filho, bota a bosta no tempo certo na jabuticaba e ela vai ser mais doce que qualquer outro veneno que você colocar nela. Eu confio muito mais. Tem certas plantas. Que ela tem a tração da barbuleta por causa do cheiro dela. Então, tudo nessa vida tem um ciclo. A barbuleta vem, a barbuleta cheira, a barbuleta, quando ela cheira, ela já bota o ovinho dela. Mas no passar de uma flor pra outra, ela vai engravidar uma planta pra outra. Vamos parar pra pensar desse jeito. Tem muitas plantas que funcionam assim. Aí a barbuleta vai soltar o ovinho dela. Não tô falando de verdura, tô falando de outras plantas. Aí o ovinho dela vai comer todas as folhas. Aí ela vai criar, no tempo certo, a planta mesmo vai criar mais folha, vai buscar mais energia do sol e vai soltar mais flor. E vai crescer mais ainda. Até a barbuleta que você acha que bota verme nela, tá trabalhando no favor dela. Isso funciona com muitas outras plantas. Quem mexe com planta sabe disso. Nem toda planta que tem bigato, aquele bigato faz mais pra ela. Aquilo dá mais força pra ela. É o ciclo da vida se renovando de forma perfeita. Nós é que não compreendemos muitas vezes. Tem um tipo de ferrugem que dá numa planta, que é pra planta cair as folhas dela. Aí caem todas as folhas que nem a águia que vocês falam. Caiu todas as folhas que nem caíam as penas da águia. Caiu todas as folhas, ela solta a folha de novo, filho. Ela cria força. Basta botar bosta. Saiba botar bosta na sua vida, filho. É a bosta verdadeira. Num veneno. É a bobagem que eu falei, mas é verdadeira, né, filho. Bota a bosta na sua vida. Bota a vaca, viu, filho. Tá certo. E pra quem não entendeu essa conotação, pode servir tanto da bosta na vaca, na planta, da fruta que você vai comer, como também do sentimento certo, na hora certa. Ao invés de você colher o sentimento que te impõe. É o adubo. É o adubo. Às vezes aquele que você acha que é o adubo mais poderoso, filho. O mais simples de todos é aquele que tem mais amor e força de fazer a coisa crescer. Não tô falando só de plantação. Pega a simplicidade e faz as coisas. A bosta da vaca é o mais simples de todos os adubos, não é? Sim. A pessoa simples é a mais forte de todos os adubos pra ser o seu maior companheiro e a sua maior companheira. É a simplicidade, não é a riqueza e o ouro e as posses. As pessoas boas pra ficar do teu lado são as pessoas de coração simples. A simplicidade, filho. Pode ter todo o ouro e toda a prata, mas seja de imãs e humilha de coração. Isso falava Jesus. Jesus não era pobre, ele é o filho. São tantas as lições do Cristo que são apresentadas e não são seguidas, não é, pai? Não é. O interessante é que recentemente eu fui questionado, pai, sobre o porquê do azeite ser algo que é bom ser consumido. E eu fiz uma conotação, porque Jesus nas oliveiras, Oxalá nas oliveiras, e toda a, digamos assim, todo o efeito biológico que o azeite, que é retirado do fruto da oliva, ele faz um bem muito grande pro seu organismo e por isso deve ser consumido, mas com moderação. O senhor concorda? Tudo nessa vida é na sua devida proporção, mas se o senhor olhar, filho, a oliveira e a videira de vinho é a prova de que Deus existe. Por que o senhor coloca assim? Porque é remédio. Sim. Mas tudo tomado demais vira veneno. Mas é remédio, é bom pro coração, é bom pra alimentação, é bom até pra cabeça. E a tese foi a da oliveira, é símbolo da paz. Verdade. Não é muito comum aqui no Brasil, mas pode ser conseguido. Não é comum aqui, mas lá na terra do povo que fala e vou lá, isso aí dá que nem praga, viu, filho? Sim. Pai, quando o senhor vem conversar comigo, o senhor já tem mais ou menos uma ideia, mais ou menos não, eu creio que o senhor já saiba tudo que é necessário falar. Então, partindo desse princípio, pai, qual erva que o senhor gostaria de entrar agora pra falarmos? Porque eu não sei, ao certo, se eu posso seguir com essas explanações, se eu tô ajudando ou atrapalhando o senhor. Então, eu gostaria que o senhor falasse qual erva que o senhor gostaria de abordar. Porque, pai Joaquim, é muita gente pedindo auxílio ao senhor, é muita gente precisando de sua ajuda. Olha, filho, faça mais exploração do aranto, que eu chamo de arante. Sim, senhor. Faça mais exploração. Usa mais. Eu vou falar uma coisa pra você, você vai ficar doido. Nessa terra aqui é proibida aquela planta, aquela planta que tem muito de mim, parece mais uma folha de mandioca, que o povo usa pra fumar, não é? Sim, cannabis. Vamos colocar esse tema. Você sabia que essa planta tem outro nome em outros lugares e aquilo é cicatrizante? Olha que interessante, não, não sabia. Você sabia que o óleo dessa planta cura muito a cicatriz? E você sabia que pode curar até coisa de catarata? Coisa de óleo? Olha que interessante, pai. Aqui no Brasil não pode lidar muito com ela, porque ela realmente é proibida, porque ela é muito mal usada. E tem muita coisa que é proibida aqui, que é mal usada. Aqui tinha que ser proibido roubar, filho. Com certeza. Aqui tinha que ser proibido fazer tanta coisa errada. Essa planta tinha que ser proibida de fumar, mas os outros usam dela, ela é muito boa, viu, filho? Ela pode ser usada pelos... aí vai ser. Os médicos sabem como usar. Na proporção certa pode ser usada até pra curar a doença de cabeça. Eu costumo dizer que eu... costumo dizer que ele já utilizei quando era muito mais jovem. Esses tempos eu não tive mais a oportunidade. Mas que a seiva do mamão também, ela é um excelente cicatrizador. É. Eu vou falar uma coisa pra você. Meu cavalo morreu lá pras bandas da... Das terra-arta lá, dos poucos que falam espanholado. E ele quando sobe montanha, qualquer um quando sobe montanha, tem uma doença que eles chamam de sorote. Que eles usam pra dor de cabeça. Dá uma dor de cabeça e um batedeiro no coração. E lá eles mastigam a folha da tarde a coca. Pra passar. E na Kisara, aí os povos foram catar a folha daquilo que é santo e transformou em veneno. No veneno da humanidade. Sim. Eu vou falar uma coisa. Meu cavalo sempre falou, mas isso aqui tem um gosto de goiaba. Chá de goiaba. Então eu vou falar uma coisa pra você. O chá de broto de goiaba serve pra muita coisa também. É muito parecido com... Cura muita coisa parecida com o que a outra planta do outro lado faz. Sempre o chá de broto de goiaba é principalmente com problemas no estômago. Serve pra muita coisa. Goiaba é outra planta santa. Fora que a goiaba é planta do Zerê, né filho? O Zerê adora goiaba. Verdade. Pai, vou pedir a sua ajuda porque ultimamente eu tenho tido atendimento com muitas pessoas e que seria bom essas pessoas ouvirem o senhor dizer. Quais seriam o que o senhor indicaria de questão de ervas, questão de... de princípios básicos pra auxiliar em vencer uma doença chamada depressão. Tirando todo o tratamento, todo o auxílio, todo o carinho, todo o amor dedicado, eu utilizo inicialmente pra um tom calmante um chá de uma erva chamada mulungu. que já me auxiliou muito outras vezes. Mulungu é carmante. Aquela fedida, valeriana fedida também é carmante. Mas o que faz a pessoa entrar nessa depressão, filho, é não se sentir parte de alguma coisa. É uma doença da arma da pessoa. Pessoa que ela se cobra demais. É a cobrança demais. Vocês cresceram tão grande, de pequeno pra grande, tão rápido, que vocês não perceberam o passar do tempo. Os antigos não tinham esse negócio de depressão. Quando tinha um outro, uma cachaça passava. Mas o povo, a tarde da depressão, começou a surgir porque as crianças começaram a ser muito cobradas. E essa cobrança de querer chegar na perfeição, de competição, porque vocês moram na guerra, viu, filho, no meio da guerra. É a pessoa não se sentir com paz. A primeira coisa é a paz. A primeira coisa é a paz. É incensar sua casa com incenso de paz. Eu falo muito daquele incenso do... Como é que chama? Aquele preto? Daqui a pouco eu vou lembrar. É o incenso do... Rapaz, eu gosto de... Mistura bijuim, mistura o incenso de igreja. Daqui a pouco eu vou lembrar. O incenso preto. Eu gosto muito de utilizar a mirra, quando é para a questão de busca... É o irmão da mirra. O irmão da mirra, que vem do outro lado do mundo. De uma ilha que fala português. E agora... Daqui a pouco eu vou lembrar. E é muito bom incensar sua casa, porque incensando sua casa, você está incensando seu coração. O que falta... As pessoas procuram a religião só quando já está com depressão. A pessoa que está na religião, ela não tem depressão. Quando ela tem a depressão... Porque ela está com Deus no coração. Se ela sofre... Porque ela sabe das coisas que vão acontecer. Ainda mais o espírita. Ainda mais o budista. Eles têm uma aceitação das coisas. A depressão é a não aceitação das coisas. Mas aí é quando busca a espiritualidade. Mas tem tanta gente... O conselho não adianta. Porque parece que o povo que está com depressão, ele só quer tomar remédio. Não quer escutar a palavra do preto velho. Ele bota uma tapa... E bota uma cena no ouvido para não escutar. Tira a cena do ouvido. Tira a tapa. Enxerga o teu redor. E você vai ver se você não vai me orar. Para de cobrar demais do ser. Aí as plantas vão aparecer. Para a sua cura. Mas o mulungu é muito bom. Mas isso cura o corpo. A valeriana é muito boa. Ela cura o corpo. A cura da arma é Deus. É Deus que cura. Mas para Deus chegar na cura, não é você incender vela no pé do Cristo crucificado. É aceitar Deus dentro do seu coração. Aí o ser, quando você for se apropriar de Deus dentro do ser. Quando Deus for a asa para o seu voo, quando você enxergar Deus, aí você chega lá. Uma coisa que não deixa o povo entrar na depressão é essa planta que vocês usam nesses rituais que vocês fazem. Ah, eu acho que assim. É, vê se índio tem isso. Tem não. Aquela vacina do sapo também não deixa a pessoa entrar nisso. Tinha vontade de experimentar, mas ainda não achei um lugar que eu pudesse ter confiança de fazer. Pede para o meu cavalo que ele vai fazer com você com certeza. Ele sabe mexer com essas coisas também. Mas não quer abrir para todo mundo, né? Sim. Mas é assim. Para não ter depressão tem que ter Deus. Sim. E para ter Deus tem que ter tempo. Para ter tempo você tem que ter tempo para você. Você tem que ter tempo para a sua oração. Hoje em dia, filho, no tempo dos antigos o povo fazia oração antes de dormir, antes de acordar. Hoje, o povo, por causa dessas maquininhas que vocês têm de olhar as coisas, fica olhando bobagem para cair no sono. Nem de Deus lembra. Quando você não lembra de Deus, Deus não lembra de você. Então, seria... Esse processo, pai, ele começa geralmente com tristeza, ele começa geralmente com muita ansiedade. Então, um ocupar a mente com uma ritualística dentro de uma religião auxiliaria em vencer esse processo somado a alguns elementos, como o chá de mungo, atividades físicas também somadas a uma alimentação, como por exemplo, adicionar banana e aveia na alimentação para liberar topofonimina no cérebro, ajudaria muito nesse processo. Então, é algo que pode ser indicado para uma pessoa que não tem condição de pagar um tratamento, uma terapia, utilizar desses recursos, o senhor concorda? É esse livrar da arrogância. Eu vou falar uma coisa. Eu tenho muito pavif, que ele se passa por cordeiro, mas na verdade é capa de lobo por dentro. Até um padre pode passar por depressão, porque é ser humano. Uma pessoa que ajuda os outros, que escuta todo mundo, pode passar por depressão. Mas se ela tiver a fé em Deus, ela se separa. A depressão, ela é curada quando você tem tempo para Deus e saber que esse Deus está dentro de você. Aí você cura. Ah, você não cura. Cura tudo que é material, cura tudo que é espiritual. Tem muita gente que fica, chega, meu cavalo mexe com coisa de xamanismo. Chega nele e fala assim, meu cavalo que fala para você, você precisa de cura. A pessoa, de cura de quê? Tem gente que pensa que para ser curado, precisa estar com a chaga aberta. Mas às vezes, a doença está dentro de você, na sua arma, e você nem sabe que você está doente. Todo mundo precisa de cura. Então eu que já fui. Tem muita coisa, às vezes eu tenho que curar a minha língua, que eu falo demais coisas que não devia falar. Por exemplo, eu tinha que calar a minha boca, mas eu não vou calar. O ventaninha foi coroado, você sabia disso, filho? Não, pai. O ventaninha foi, agora é eixo coroado. Mas aí, porque ele entrou na nossa linha da Umbanda, porque ele quis e falou, eu quero trabalhar com o mais humilhado de todos, que é o eixo. O eixo é o mais chutado, o mais pisado, não é? Mas Jesus também foi assim. E o ventaninha foi coroado. E agora, eu não ia falar, já passei na frente dele e falei. As coisas vão mudar. Agora as coisas vão mudar. Quando o eixo coroado, quando a entidade é coroada, a capacidade de chegar com o conselho certo e a cura é maior. Agora eu já falei demais. Depois ele vai contar para você o que é ser coroado. E a coroa... Você e ele são grandes professores para mim. Mas não é a coroa que faz um rei, ele mesmo fala. Não é a coroa que faz um rei. Mas é isso. A minha coroa é meu chapéu de paia, meu filho. Grandes professores que nos ajudam muito, muito mesmo. Falei demais. E eu posso dizer uma coisa, filho. Nossa religião, que é tão pititinha, vai crescer. E assim como tem muitos médios errados por aí, muitas entidades perdidas por aí, muitos terreiros por aí, porque toda religião tem gente perdida. tem também uma safra de bons médios, de bons olhos, de boas caridades, de boas intenções, que vão enxergar que vão ter capacidade até mesmo de derrubar o erro. Um médio, uma boa entidade, vou falar um exemplo, é aquele eixo, o eixo maré. O eixo maré tem capacidade, o eixo morcego, esses eixos têm capacidade de trazer para o médio onde é que tem coisa certa, onde tem coisa errada. Então, quando for levantada os erros nos terreiros, muito terreiro vai se purificar, porque assim como vocês acham que todo médio é médio, tem ponto de assistência que é mais médio e mais vidente do que vocês acham. Verdade. Estou falando demais. Mas é isso, meu filho. Eu acho que eu passei a mensagem que eu queria passar para vocês. Tá certo, pai Joaquim. Muito obrigado. O senhor nunca fala demais, o senhor sempre traz o ensinamento e o conhecimento que nós precisamos. E hoje ainda dê um presente, falando desse grande e amado professor para mim, que é o Ventania. É, loguinho vai falar mais do ser. Agora eu me vou, com Deus me vim, com Deus me vou, né meu filho? Sua benção, meu pai. A Deus um breiçou e Deus a benção de todos os... Amém. A Deus um breiçou e Deus a benção de todos os... A Deus um breiçou e Deus a benção de todos os... Amém.